Música Cidadão estrangeiro nebe domina atividade de negócio em Timor-Leste, se for ameaça da economia raílara. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, considera atividade de negócio em si não tem nada domina o processo de economia estrangeiro, vai ter a atenção para que o futuro se for ameaça da economia raílara. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, temos informação, nós já vamos ver que nós vamos levar a loja estrangeira. Nós vamos ver que nós vamos levar a licença da Timor-Leste. É uma situação que está sendo apetida para os seus governos, é uma tarefa que o governo, a autoridade, não não serve. Nós não temos informação de nós. Nós temos informações de nós, e nós vamos ver que nós vencemos com o rumores. Então, a situação é muito bem, a situação é agora, o estrangeiro domina o mercado, a preocupação não vê que o Raul ia, a CC ia, não vê que tem alguma forma ainda, a totalção se refata. Então, não é lógico de CC, precisamos de políticas do governo, a tomada pelo duro, darei pouca solução, a situação não está, mas a situação não se resolve, então se criará ameaça, problemas de economia, não vai lá. E o mundo não vê, tem a nação não vê, é, é um comece a ser estrangeiro, o comece a dominar o seu mercado, é a sua economia micro, o seu negócio, o que é que é, sempre a minha sede vai, a economia, a ela. Também não tem preciso ter atenção, então, você tem que ter controle, licença, negócio, o sério. Nós temos que ter informação possível, o que morrer, o que é o ciente, que está que estaria na área, o que é que a gente usa, registra as empresas. Então, o que é que vocês estão, a ser, a melhoria da hora, então, compreende, que a situação é a economia não briga, mas vamos ter uma lua, que a situação serve, a ameaça ao futuro. e também na economia timor-leste. Diretor Executivo Serviço Resisto Verificação Empresarial, Lourenço Sances, informa, em estrangeiro, ela domina a economia timor-leste, também licença para a atividade de negócio, não resiste e serve a maioria em timor-leste. Dados, não é que tem, é tudo que está aqui em estrangeiro, e já domina a escala. Não é nem dados, que está aqui em dados, agora que há 42 mil empresas, e ainda é um cidadão por volta de 3 mil. É um cidadão timor-leste, então, é um estrangeiro, significa que comparar o registro oficial, se representa menos de 10%. Mas, é um estrangeiro, se o negócio é a estrada principal, se considera que a estrada principal, é um lugar para o timor-leste. Os parados, por exemplo, a rurais não vamos entender, mas não é que tem um lugar feito, se o negócio é o que está aqui. Então, é um dia 31 de dezembro, quando o Ministério das Finanças, se o negócio é o que está aqui, empresários que registram e servem, contribuíam para 175 milhões. 100 mil e tal milhões, mais se atureira aduaneira, depois 70 e tal milhões, mais se imposto. Não é tudo que está aqui, não é contribuição que está aqui. Não é lá. Se o negócio é o empresário, não é o empresário que está aqui, não é o empresário que está aqui, não é o que está aqui, não é o que está aqui. Eu tenho o empresário que está aqui, mas é o estrangeiro, lá domina isso, e tem o resto de comerciais. Observação do Jemen, que é o capital de Lili, cidadão China, a maioria da actividade de negócio, que é a área rotunda com morro, judilarão, Barreau Pité, Becora, Fatahada, Delta Elemlui, Tassitolu, Núcelú Tan. Lá, LED da capital de Lili, mais becinei, ciramos, que é o negócio do привisão, município Gasparinha de Sousa, Domingos Bere, Xiemen.